Esse ano o nosso time vieram com algumas peças diferentes, algumas jogadoras saíram, outras vieram. Reforços super importantes para o nosso time que vieram para acrescentar a nossa base, que a gente já viu há alguns anos. A nossa expectativa é a melhor possível, o nosso trozamento é claro, vai vir aos poucos, mas a gente já sentiu isso no Campeonato Mineiro, que a gente tem muito a melhorar, mas o grupo é muito unido, é muito junto e todo mundo quer cooperar para isso. Então, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis e que a gente possa fazer uma ótima Superliga.